Fala qual que é o seu nome, senhor Pô, você não é mudo, não, senhor Fala seu nome, senhor Não vai falar o nome, não? Vai falar o nome? Eu sei que você não é mudo, não, senhor Eu já te prendi, senhor Eu sei que você não é mudo, não Vou falar a verdade, senhor Como é que é o seu nome, filho? É, então você vai ter que falar o seu nome De um jeito ou de outro, você vai falar o seu nome Agora você vai falar, velho Para de graça, senhor Vira pra frente Aqui, fala seu nome, hein Pode falar seu nome agora, fala aí, senhor Que é o Gepa, rapaz Fala aí seu nome, senhor Aqui, fala seu nome, senhor Meu nome? É, o Maicon Ah, então agora é milagre, hein Louvável, viu, sua atitude, viu Muito louvável Isso aí, tem que ser honesto, filho Com o Gepa não adianta vir com o Caô, não Tem que ser honesto Beleza Beleza